já tá gravando véi e aí galera do canal jazel souza que fala que é jazel souza é que merda hein pôr não sabia ah é hoje eu vou falar das brincadeiras antigamente sai escraça mosca é toda uma porra uma mosca por causa das brincadeiras antigamente sabe que a gente é mais tecnologias criança não desenvolve a mente para o corpo é mais dedicado a presenhar o wi-fi vai tirar se tirar seu wi-fi velho eu acho que seria muito melhor eu acho não não seria não que tem muita gente que precisa que usa para trabalho mas tipo as crianças não precisa disso aí porra você vai qualquer lugar tem uma criança assim outra tá assim e outra assim aí não dá isso aqui é pra ser usado com esqueci o nome voltei é mesmo é quando você vai você vai ter uma criança quando esse aqui tipo de cada pessoa pode não ter comida nem nada mas tem wi-fi tem um celular whatsapp qualquer não tem hoje se voltando na brincadeira que nunca me eu fui papai e mamãe velho de médico esconde esconde eu era pega pega eu quando era pequeno mesmo eu inventava brincadeira para pegar as meninas entendeu a miserável eu inventava que era de pega pega aí tipo ela pega pega congelou tocar na pessoa tem que congelar aí tipo é só eu de homem e várias meninas é verdade aí tipo para descongelar eu sempre ficava congelado porque tinha a minha tinha que me beijar velho pegava ficar congelada e tá era só beijar o bochecho mas tinha anos um tinha um tinha umas que me beijaram na boca e era massa tipo você com sete anos de céu isso é o sexo de sete anos isso praticamente é o sexo tipo aí mas todo mundo agora só tem celular vamos supor qualquer coisa que você quer no celular vamos xadrez antigamente não me gaste xadrez mas se a pessoa quiser um xadrez tem no celular você vai baixar porcaria do aplicativo é bem melhor você jogar pessoalmente do que o celular velho é claro não é bem mais brincadeira assim tipo eu brincava de taco o taco era assim você tinha que botar uma garrafa de um lado e garrafa de um outro lado aí era duas dupla aí no caso tinha que jogar bola para derrubar a garrafa do outro você tava brincando com meu primo aí quando derrubar a garrafa tinha que vir correndo aí não tinha que acertar a bola a bola ia para a unha aí vem correndo e batia aí vão dar dois quatro quatro seis aí assim ele meteu o pau na minha cara porque tipo era duas flechas aí quando bater no meu olho assim quase corta tá gravando voltei tipo assim velho mas era massa a infância velho conseguiu você te ferir e cair aí cair assim tá de boa velho e pra acabar a brincadeira que eu mais gostava era brincadeira de médico velho pensa que era massa velho essas músicas me amam tipo eu sempre queria ser paciente porque tipo eu falava ah meu filho tá doendo na minha boca e acho que era ficar fica cariciar a massa velho quem nunca brigou de médico não não ensina seus filhos mas se eles que aprenderem vocês não vão saber então vou acabar no vídeo por aqui não sei se ficou muito grande mas é isso aí vem quinta-feira tem vídeo novo se inscreve no canal dá uma força aí compartilhar 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 a força aí mostra a mão não mostra todo mundo valeu nós tchau